Fala, galera! E aí? A gente tá todo bafor aqui. A gente tá indo pra Zuvi. Passar o dia lá. Primeira vez dele. A minha vai ser a segunda. A última vez que eu fui foi há três anos. Vamos ver o que a cidade tem pronta pra gente. O que tu tá achando aí desse passeio seu? Você tá há quanto tempo já viajando? Cara, eu tô há 23 dias viajando aí pela Europa, vindo do Brasil. Rodei Portugal, Espanha, Itália, França. E agora cheguei aqui na Alemanha pra poder visitar esse... Amizade aí, fortíssima. Fortíssimo, fortíssimo! Abraço pro Matheus e pro Maurício. Pra galera de Timota. Abraço pra Sabrina. E pra Julia também. Minha mãe. Minha mãe. Abraço pro Patrick, Marquinhos e Caique. Monego. E... Abraço pro BNH. Quem? Ah, e BNH. Abraço pra Flyegminder. Tchau. Vocês não vão ver isso? É. Nos vemos em Zurich. Olha, pessoal. Chegamos. Cara, qual expectativas que você tá antes de começar o passeio? Que emoção, velho. O que é? Eu tô na Suíça, velho. Gabriel, o que você acha dos fumantes? Cara, eu vim tornei um fumante passivo. A galera gosta de um cigarrinho do Capiroto. No aeroporto tinha um lugar só pra fumante. Uma sala. Você abria a sala assim, era igual aquele carrinho do... Daquele filme... Todo mundo em pânico. Só saía aquela fumaça do cigarro. E agora, como a gente é muito esperto, é muito planejado, A gente vai aproveitar a cidade no escuro, né? Sem wi-fi, sem internet, sem 3G. Porque a gente, como é muito esperto, não olhou antes o que fazer. Aí agora a gente sai andando aí pra ver se encontra alguma coisa. A gente monta essa raiz. Tá na veia, tá no sangue. Agora o Gabriel está contente. Vai comer. Come. Cominha. Gabriel, como que você me sai de Timote pra comer no Subway? O Gabriel tá tentando habilitar aqui o código do banheiro. Porque se não pagar, não comprar comida, não pode entrar, né? Mas é pro Nath pagar, velho. Tô fazendo... Tô salvando, tô ligando na pele dele, cara. Quem que tá saindo do banheiro? Quem que tá saindo do banheiro, hein? Banheiro todo, né? Hã? Mano... Será que nós estamos em Zurich mesmo? Por que, Gabriel? Fala pra mim. Não tá legal, não, mano. Olha, Gabriel. O Nath me trouxe no Tietê. Então, todo lugar tem as suas primeiras impressões, né? Gabriel, diga-me as suas primeiras impressões de Zurich. Maravilhão! A cara da riqueza. Olha onde ele me levou, mano. Olha, no Riacho, cheio de mato. Porque a galera é rica, né, velho? Mas... Não ri, né, não? Vem essas fotos que eu vi no Google, não. Ele é mau, sabe o quê? Ele faz isso com todo mundo. Ele faz isso com todo mundo. Ele leva só nos lugares que o Google não mostra. Agora, a gente vai pra cidade velha. O negócio é a chaca, eu não sei onde tá. Pra lá, ó. E a gente tá sem internet. Esse é o problema. Sem tradir. O celular pega. Tipo, se você apertar o botão, desbloquear ele, desbloqueia. Aproveitar que a gente tá aqui em Turich. Fazer nada. Agora, vamos tirar foto. A vovó tá ali no livrinho. 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 Ah, tá. Aí, vai posar de modelo agora. Primeira sessão de fotos concluída. O que que você achou, Gabriel? Achei um máximo, né, cara? Um dia de modelo, um dia de princesa. Que legal, tá tendo um evento aqui agora de atividade de crianças. Tem um amigo que te leva pra Suíça, em Zurich, pra ver criança correndo. Esse é o primeiro dia que eu pisei aqui, velho. Sério, eu tô tentando andar nesse patinete. Até hoje eu não consegui, velho. Do jeito que você é. É só arrumar um patinete e você ficar empurrando com o pezinho, assim. Eu acho que a gente tá perdido, velho. É isso aí, pessoal. Nós estamos perdidos aqui. Seguimos na caminhada e nós vamos nos encontrar logo mais no próximo vídeo. Estamos chegando no lugar que a gente quer chegar, velho. Um lugar bonito de Zurich. Agora sim, tá com cara de Suíça. E aí, encontramos um lugar legal. Claro. Conseguiu uma foto tipo de super-herói ali. Ficou legal, não foi? Cara, a visão daqui é maravilhosa. Não sei como é que chama essa pracinha. A visão dali é muito bonita. Tem um rio, dá pra ver as igrejas, dá pra ver as casas, a arquitetura daqui. Realmente, vale a pena vir aqui. Nessa pracinha aqui. Eu não sei o nome. Falar a verdade pra você. Foi desacidente. Mas a gente chegou aqui. Tá gravando um vlog dentro do vlog. E aí, olha que legal. Aqui é lindo, mano. O problema é que aconteceu que a gente esqueceu o óculos, né? O olho e como que fica. E a vantagem que o Gabriel tá agora de pular na água? Cara, olha essa água maravilhosa. Dá pra ver os peixes lá embaixo, cara. Como que você vem num lugar desse e não entra na água dessa, cara? Ué, você não precisa perguntar demais não, cara. Tá fácil, é só tirar a roupa e pular. A gente joga o nafo lá, velho. A gente joga o nafo lá. Ele finge que tá afogando, aí eu vou ter que entrar pra salvar ele. Nós vamos entrar na água. Vamos picar aqui. Fresquinho, com fresquinho. E... O patinho é comida, velho. A gente joga o nafo. Ele finge que tá afogando. Eu entro pra salvar. E a gente sai aqui aplaudido pela galera. Mano do céu, mas como que esse lugar aqui tá lotado, viu? Olha aqui, velho. Aqui é o ponte de Zurich, velho. Vê se a água tá gelada ali, ó. Aquela sensação do cara que vai tomar uma bolinha de sorvete por três frangos. Faz as... Três vezes cinco. Quinze reais. Depois de... Tomar um sorvetinho, é hora de andar mais um pouco. Rapaz, o negócio aqui tá bom. A galera tá bem à vontade aqui na... Na praça, bem se divertindo. A galera não tem vergonha, não. Então vamos continuar nessa aí. Vamos andar mais um pouco, ver o que que acha. Mas dá vontade de ficar só que nessa região, ó. Bem bonito. Agora é hora de ir para a praça, pro centro, com prédio. Já deu de lago, já deu de água. E isso aí... Como a gente achou que Zurich ia ser... Você achava que era assim mesmo? Daquela pouco tempo atrás você tava reclamando que não tinha nada. Aqui é top, cara. Aqui sim é Zurich. Olha o Gabriel, todo apaixonado com o carro ali, ó. Que azia desse lugar, velho. Cada... Olha lá. Mano, você vê Ferrari, você vê Lamborghini, você vê Mercedes. Você nunca viu, velho. Você vai no salão do automóvel, você não vê os caras que tem aqui. Aproveita domingo pra poder tirar o carro da garagem. E rodar. Porque dia de semana os caras tão igual nós, é. Pegando busão, pegando trem, andando de bike. Pegando celtinha, o Ninh. E indo pro trabalho. Gabriel, o que você tá achando dessa cidade velha, cara? Uma cidade mais reservada, né? Uma cidade mais... É... Old. É, parece que o pessoal quer ficar só lá no... Lá na prainha, lá. Lá na prainha. Então, finalmente a gente conseguiu a nossa Guinness, cara. Merecida, não foi? Merecida, cara. Muito, muito, muito tempo de caminhada. E agora é hora de descansar um pouco, relaxar, tomar um... É hora de descansar. Pra quem bateu um papo. Slancha. Slancha. Bem árduo. E aí, amigos da Red Group. Ó, falamos ao vivo aqui do Distúrico. E esse é o final do nosso vídeo. Queremos agradecer a todos vocês que assistiram. Peço que vocês se inscrevam no canal. Deixa seu like. E se divirta nos próximos vídeos. Porque o seu like, o seu comentário faz a gente... Crescer. Crescer. E faz a gente ter mais vontade de criar mais vídeos pra vocês. Tá vendo? A nossa diversão, a nossa diversão é a suja. Mas pra falar a verdade, a gente já tá aqui na estação. Procurando o voo ou voo. Procurando o trem pra Basel. Agora a gente vai pra Basel, pega o trem das oito. Chega lá o nove. Caramba, e aí tem que ir na correria. Deixa eu ver aqui. Eu indico vocês a serem amigos do Nafim. Porque o Nafim traz a gente aqui e paga as coisas pra gente. De graça, graça. Capaz. Esse é um carro de dois. Então tá bom. Então a gente pode ficar? É. Fazer o quê? Vamos dar uma de João sem braço, né? Cara, tá na hora de ir embora. Tá na hora de ir embora. Passeio de Zurico foi legal. A gente se perdeu no início, mas depois deu pra recuperar. E aí a gente ficou em volta do Rio. Do Rio, a gente ficou bastante tempo lá no lago, tava bem movimental, tava bacana. E aí depois demos uma voltinha na cidade velha, tiramos algumas fotos lá perto das construções mais antigas. E logo já deu hora de ir embora. Deu tempo de uma Guinness pra terminar bem esse trajeto. E agora a gente senta aqui, descansa um pouquinho, segue pra casa. E aí E aí E aí E aí E aí